No relacionamento entre a seleção, entre a Federação Francesa e o Paris Saint-Germain, Didier Deschamps, que até tem vários amigos no Paris Saint-Germain, tentou colocar alguma água na fervura, dando logo a entender que Mbappé tinha sido convocado, mas não ia no grupo da Liga das Nações e definir quem vai à Final Four da 2ª edição dessa Liga das Nações. Há aqui várias alterações, Steve Maldonada já terá percebido, vai ser o guarda-redes titular, ataque com Giroud, Benyader e Marcus Thuram, que faz a estreia em absoluto pela seleção principal de França, a vestir a mesma pele que o pai vestiu para conquistar, este será o esquema da seleção finlandesa, tenho dúvidas que será com este esquema das Nações mais adiantadas e Marcus Thuram a aparecer na posição de extremo, em honra de Bruno Martini, antigo guarda-redes da seleção de França. O país de Gales, isto não houver mais surpresas, as alterações com o Léo Dubois a começar à direita, a tirar um cruzamento para a grande área do seu grupo na Liga das Nações e ficando em primeiro, uma promoção à Liga, à Liga principal, e o Lassilapalainen também está alucinado. Dubois a poder colocar a bola dentro da grande área, muito perto do guarda-redes Joronan. E assim Joronan, guarda-redes do Borrecha, e está indisponível por motivos físicos, o Frederik Janssen tem um lânia, batido, sai em baixa altitude, é cortado, não, pela França, agora convertido também em campeão selecionador, primeiro remate do jogo, pertence à Finlândia, Rasmus Karjallainen. Arrematar ao lado da baliza do Steve Manon, onde Falakari libertou a bola, a Finlândia já deseja conter infecção e pudesse influenciar tudo a bolha em que se encontra na seleção futária em Saint-Germain. Grosamente para Giroud, cabeceada, a bola sai muito enrolada, e não vai à baliza do guarda-redes Jéssie Joronan, mas basicamente a França, para este ciclo, seleção gaulesa, que o Lennem-Bappé está com o grupo, mas não... Gol do catinho, cruzamento longo para onde só está Thio Rame com o Niskanen pela frente, puxa para dentro, Thio Rame cruza, rasteiro, corta, nas posições de salvaguarda do Mecampo, com um papel mais livre do que os colegas de equipa, tem Niskanen a encostar bem à direita, terá um cruzamento para dentro da grande área que é a cortar. 630 minutos, não foram 630 minutos por Thio Rame, bem jogado o Dinh, cruzamento, rasteiro, deixou a bola sobre o grupo na Pena. E a França recupera a bola em terreno muito adiantado, o Dinh, e bem a estância, mas grande remate. Sai bem da baliza, defendido por Jéssie Joronan. Um bocadinho lateral do Averton, não são habituais titulares, e repito que este, pelo menos este Mecampo está à luz de ser. O cara, só dos nomes que me lembrei agora, é quase uma equipa inteira de França, se o selecionador quisesse a luz a jogar todos em simultâneo. Para o menor de Marcos Thuram, Guiria Dachan tem fadiga muscular, Pogba também chegou com fadiga muscular, está neste 11 titular, o Bahrano está no banco, Thuram, o Pamekano também está lesionado, cruzamento é bom, mas... E a bola é capriciola por Thuram, a barra da baliza do Joronan, na insistência do Giroud, para as mãos do guarda-redes finlandês, primeiro aviso sério, é de Marcus Thuram. A Liga das Nações, ataque da França com o Thuram, cruzamento à esquerda na Praji Rua, valeu cortada bem pela defesa finlandesa por Leu Weissanen. Torno da Escócia, Rangel da Escócia, ataque da equipa finlandesa com o passo mais uma Liga A, mas também uma posição de play-off. Vamos imaginar, atenção à França, com mais uma ocasião, Marcus Thuram, em dois momentos distintos, a não conseguir marcar. E agora em excelente posição, esta era uma... Escorroçamento à procura de Giroud, mais uma vez a Ioni Kalko, Ioni Falakari, ponta de lança é Marcus Forza, foi 142 vezes internacional, lá batido, a bola cortada no primeiro momento, para a PNDR arrematar. O livro foi cobrado muito rapidamente, o duelo com o adversário ainda Pogba, a entrada grande era, vai sair remate e sai, remate do Char, precisamente para adiante, passei profundidade para si, Sokou, saco cruzamento, atrasada a entrada da grande, a bola de Paris, a bola batida para dentro da grande área, cortada pela equipa finlandesa, e depois um remate em vôlei, de Si Sokou, a passar ao lado da baliza, defendida por Jesse Euronen. Foi mais por cima até, do Bara, do cadinho do Everton, cruzamento para aparecer, lá do Boava Mercado, não conseguiu controlar a bola em condições, e por isso saiu Jesse Euronen, e agarrou. da zona atacante para prestar o apoio, como não serviu o apoio por Gil, para a Finlândia, atenção que vai-se isolar esforço para marcar, atira e a defesa, manda a taba, não evita o golo, da Finlândia, a marcar no estádio de Sanderi, onde a Finlândia nunca ganhou, de resto a Finlândia nunca ganhou, a França, e marca o primeiro golo, Marcos Forse, o ponto de lança do Brentford, uma estreia dourada na seleção finlandesa, ele nunca tinha feito um jogo pela seleção principal, e tudo começa, numa perda de bola de Si Sokou, recuperação com a ajuda de Rasmus Karyalainen, que vai para o chão, mas consegue ainda induzir a bola para Marcos Forse, manda a... Valakari, olha para a grande área, puxa para a esquerda, atira, Valakari, 2-0, não dá para acreditar, não estava nem nos sonhos dos finlandeses, e repara na reação do jogador, o gesto que faz com a mão direita, Valakari a disparar para a esquerda, e a marcar inacreditável o que está a acontecer, os dois estreantes na seleção finlandesa, marcaram os dois golos, da equipa de Marco Canerva, na visita ao estado da França, eu sei que é ação particular, mas... no Barcelona, e porque ele não quer, a bola nunca chega em condições, é Cris Marco, cruzamento cortado, com um índice de dificuldade elevado, aguardemos pela resposta francesa, com o cruzamento de Dubois, direto, o palco da final do Mundial 98, o palco da final do Euro 2016, vem Valakari a partir para a bola, atira de pé esquerdo, desvio da barreira, saiu pela linha final, a resposta agora, a gaulesa, cruzamento para Marcos Turram, ainda consegue, vou ver dentro, para Pogo, vai a picô, à procura de Giroud, consegue capsear, Turram era um gol espetacular, mas ficou bloqueado na intervenção, a duas jogadoras finlandeses, pareceu o Ioni Calco, mas não tenho a certeza, aguardo pela repetição, ainda a insistência com Sissokou, Dubois, Leandro Blan, dentro da grande área de Dubois, este tiro, pode ser o gol da França, ainda vai ter o exterior do Lucadinho, ou foi, colega da equipa de Dinho, no Everton, melhor dizendo, agora é do Chelsea, o melhor, o primeiro, 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 talvez não seja o melhor exemplo da boa forma em que se encontra, mas não resistiu, vai tentar sair em condição de bola, e dá um chega para lá, em Carialaner, um sucesso, bola recuperada dentro da grande área francesa, atenção para o Alain, mas o remate, não é possível, a bola ainda parte do poste, da baliza francesa de Mandanda, remate, Turram, toca a realidade de Dinho, o cruzamento, mas Joronan, atento à trajetória da bola, aguerrou, espaço à esquerda, outra vez para Dinho, recebeu, já conseguiu cruzar, isto é perigoso, mas o que deu a bola Carialaner, Amaraner está dentro da grande área, já cruzou contra Léo, ganha um canto, vamos lá rapazes, ânimo, para cima da grande área, ótima bola para Marcos Turram, dentro da grande área, atira, bola batida, detrada da pequena área, mas mais bom piada, cabeceamento, cai nas luvas de Steve Mandanda, não oferece grande perigo, a ida ao ataque de Leo Baysanen, não reclamou, do ano, agora por cima, vem tango, Vamos lá.